São a mamãe, mas vamos falar da pergunta do Festival de Verão, que eu tenho muito orgulho de dizer isso, mãe, que a população de Palestina acreditou no nosso trabalho em 2016, quando a gente fez um compromisso de que ia transformar a Palestina na capital do turismo. Fizemos esse compromisso em palanque desde o início do mandato, apostando contra todos e contra gente que acredita que isso não é bom para o município, eu bato na terra, que é bom para o município, sim. Isso fez a Palestina ser reconhecida no estado do Pará inteiro. No sul do Pará, para você ter ideia, a gente só perde para a Conceição do Araguaia e Salinas, não perdemos para mais ninguém relacionado ao Festival de Verão, que tem no nosso município. Araguatins, nós saímos daqui para Araguatins para eventos, virou o contrário, a gente começou as pessoas a vir para cá, então o pessoal acreditaram nesse potencial, a gente vê o movimento que é a Palestina. Movimento hoje, gente ligando, o dia desse estava a Joelma ligando, o pessoal de Canaã, já querendo reservar o hotel, perguntando que dia vai ser banda, porque até agora não foi anunciada nenhuma banda, e geralmente a gente anunciava já, em fevereiro, janeiro, a gente já estava anunciando a programação. O que aconteceu esse ano? Todo mundo sabe, eu sou cara, eu não gosto de culpar ninguém, eu acho que Deus tem a missão, tem um momento para tudo. O que aconteceu? Todo mundo sabe que a gente está com um problema muito sério no sistema de água de Palestina. Todo mundo sabe que as ruas de Palestina estão todas emburacadas, todas emburacadas, não tem uma rua para dizer que essa rua está boa, não, estão todas cheias de buraco, tem rua que o buraco já é tão grande que o mato já está, inclusive eu estava ali agora, olhando a rua, tirando mais fotos, que eu vou estar em Belém em quarta-feira, olha como é que o mato está crescendo dentro do meio da rua, onde era asfalto novo, que tinha sido asfaltado, foi quebrado o asfalto, ali perto da tua casa mesmo, Zé Hernando, ainda vem 17 também, que era asfalto novo, novinho, e foi quebrado todo esse asfalto. E o que acontece? Qual é o problema que a gente tem, mãe? Zé Hernando, ouvintes da Rádio Cidade. Todo festival de verão eu fui perseguido com denúncias. Teve o ano 2017, 2018, que eu lembro que um ex-vereador me denunciou para o Ministério Público, achando o gasto exorbitante para a festa. Ministério Público, pá, quando é denúncia, o Ministério Público já manda para a Prefeitura uma documentação, pedindo esclarecimento e pedindo para o juiz cancelar o ex-exo. Primeira coisa que acontece é isso. E o meu nome pá, na folha do bico, em tal lugar, o prefeito gastou os recursos com isso. Só porque eu conseguia mostrar para o Ministério Público, e conseguia se deu certo para mostrar que a Prefeitura está com suas contas em ordem, folhas de pagamento em dia, nós já chegamos a adiantar o 13º aqui, meu mãe, de educação no mês de março. Dessa no terceiro, você só sabe que a gente pode pagar até dezembro. Eu consegui adiantar metade do mês de março. É tanto que é o equilíbrio da prefeitura, desde quando o nosso mandato. Por quê? A nossa missão era o quê? Mostrar para a população que não se faz governo e município dizendo que é o governo do Estado que é que manda. Por quê? Porque aqui foi criada uma situação que, se atravessa o salário, botava a culpa no governador. Se não dava para arrumar uma estrada, a culpa era do governador. Como se o governador pudesse retrair o dinheiro do município. O governador pudesse cortar o ICMS. O governador, o governo federal pudesse cancelar o dinheiro da educação, o salário dos professores. Pudesse diminuir. E não é assim. O dinheiro que é obrigatório, a União e o Estado passarem para o município, eles passam para qualquer que seja o prefeito. Aqui é traz o salário de três meses de funcionário e funcionário acreditando que a culpa era do governo do Estado. Porque o governo do Estado não pagava o ICMS. O governo do Estado não pagava isso. Então, a minha missão foi mostrar que o povo estava sendo enganado. E conseguimos fazer isso. Com recurso próprio, conseguimos trocar o festival de verão em 2017, 2018, 2019, sem atrasar nada. 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 Em 2022, recebemos compromisso de apoio financeiro. Infelizmente, foi um ano que a gente fez um investimento muito grande com obras públicas que ainda não conseguimos terminar, que é o campo de futebol que está ali. Tivemos que botar um outro posto, porque se ficou no serviço, não ficou bom. Eu não aceitei o serviço do jeito que a empresa queria me entregar, que eu acho que o povo da Parecida merece. É um estádio bem iluminado, não é um estádio que faz de conta. Vocês podem passar a observar o tamanho que era o esporte e o tamanho que é o esporte agora. A diferença que é. E a iluminação é o dobro daquelas lâmpadas que estavam lá. Estava pronta para inaugurar. A empresa veio me entregar, eu não aceitei, porque eu falei, meu amigo, isso aqui é um absurdo. Não estamos falando, é campo amador. Eu quero trazer time profissional para jogar em Palestina. E fizemos pontos, mas infelizmente com recurso próprio, ele não é um recurso tão alto. A gente cometeu um equilíbrio, que eu vim aqui na rádio, falei com ele, foi meu, porque quando uma pessoa me pede um emprego, Josenei, eu sei que não dá para pagar, mas a pessoa me pediu, eu prefiro, em vez de dizer não, eu contrato. Eu deveria não ter contratado. Nós contratamos mais do que nós poderíamos pagar no ano de 2022. Fizemos mais investimento do que o município poderia fazer. É tanto que chegou no final do ano, nós tivemos 20 dias de atraso de alguns funcionários. Nós não viramos de uma folha para o outro, nós não chegamos a atrasar um mês de salário. E não foi de toda a folha, parte da folha de pagamento. Nós tivemos uma folha de pagamento na ordem hoje de 1 milhão e 400 e poucos mil bruto. Nós atrasamos aí na faixa de 300 mil de virar de 20 dias para frente. Mas eu vim aqui e assumi um erro, porque eu acho que o ser humano, ele não é feio errar. Errar é quando você não assume o seu erro e você conserta. Esse ano eles vêm fazer tudo diferente. Vamos trabalhar com o pé no chão para não atrasar um salário, tanto que está em dia, não vejo ninguém dando notícia, porque quando as coisas estão indo, ninguém dá notícia, ninguém fala. Mas reclamam do buraco na rua, o buraco é do prefeito. Mas ninguém tem coragem de ir lá em Belém, mamãe, que não seja. Eu agradeço aqui a Câmara de Vereadores, seja justo com quem é um novo vereador, estiver comigo em Belém, o vice-perfeito esteve comigo em Belém, cobrando a situação do sistema de água. Qual é o que aconteceu com muita luta? Eles queriam fazer o teste da água, porque só pode fechar o buraco, gente, quando fizer o teste dessa água, porque essa tubulação pode estourar toda. Tem o elevado, que está sendo construído, eles estavam querendo esperar o elevado construir para poder fazer esse teste. O elevado vai demorar no mínimo. Graças a Deus a empresa, o governador deu um sacode na empresa, agradeceu ao governador do estado por essa parceria, por ter ouvido, junto com a deputada Ana Cunha, nosso clamor. Tem mais de 12 pessoas trabalhando lá na empresa, eles só não trabalham no dia de sábado, porque eles são da igreja... Adventistas, né, que não trabalham, tem o sábado, né, guarda... Sétimo dia, perdão, que guarda o sábado, não é isso? Mas estão trabalhando direto. Só que esse elevado só vai ficar pronto daqui 120 dias. Por quê? Porque tem um tempo de secagem do material. São várias camadas de cimento, mas tem o período de secagem, então vai demorar 120 dias. Para o uso, né? Para o uso. Dá para esperar? Não dá. Entramos em um acordo com a empresa, junto com a Secretaria de Obras do Estado, vai ser feito segunda e terça-feira esse teste. Vai ser feito o teste usando o nosso sistema antigo. Vamos usar a nossa caixa d'água aqui perto do SESP, da Fundação Nacional de Saúde, do Hospital, e vamos usar a nossa bomba lá da... Do Colivã. Isso, próximo Colivã, exatamente. Próximo Colivã, porque ela tem uma potência... Do tamanho da potência da bomba dele. Então são dois dias de teste. Se Deus quiser, vai passar pelo teste. Quarta-feira eu vou estar em Belém. A deputada Ana Cunha esteve aqui, se comprometeu a 500 mil reais, que o André ontem me deu a notícia que esse dinheiro vai cair na conta da prefeitura entre o dia 20 e 25 desse mês. E se der tudo certo, a gente vai vir de lá soltando foguete. Porque não vamos deixar a Palestina sem esse festival de verão. Claro que dá para se fazer como a gente fazia, com as bandas nacionais, com tudo. Não é tão fácil, porque a gente precisa contratar uma banda dessas coisas, que é o diferencial da Palestina, porque quando terminava um, você mesmo já me ajuda nessa coordenação. Você sabe, quando termina um, a gente já vai pensando no outro. Exatamente. Não é verdade? Então a gente já começa a juntar um pouquinho de recursos para poder a gente contratar. Tem que contratar muito antes. Mas dá para se fazer alguma coisa se tudo der certo. Primeiro, o que é? Isso é bom deixar muito claro. É o teste da água dando certo e o Estado, junto com a empresa, tampar os buracos. Por quê? É 300 toneladas de asfalto. 300 toneladas de asfalto dá 255 mil, que é 850 reais, uma tonelada de asfalto. E tem mais o freste para trazer essa tonelada de asfalto para cá, porque uma caçamba, ela traz no máximo 22 toneladas. Mas é aconselhável vir só com 18, por causa do peso. E que ela tem esse produto, tem que vir, ele vem quente, tem que colocar ele usado no mesmo dia. Então o que acontece? Aí tem mais a mão de obra. Então eu estimo aí, pelo que a gente já faz na faixa dos 350 mil reais para tampar esses buracos. O município tiver que fazer isso, o município não tem como fazer o festival de verão. Não tem. Se o Estado não fizer esse compromisso, que é de responsabilidade da empresa, porque quem cavou está no contrato, tem que tampar, não é verdade? Então assim, nós estamos dependendo disso. Mas quando eu voltar de Belém, eu vou fazer uma reunião com toda a população. Vamos chamar todos os barqueiros, barraqueiros, o pessoal que vive diretamente, que depende dessa receita, os comerciantes que se preparam o ano inteiro, fazem compra de roupa, fazem compra de roupa de banho, de coisa de praia, para poder a gente ter essa reunião e decidir. Mas o que está garantido? Se o livro não der certo para tampar o teste, vamos botar que tudo der errado. A prefeitura vai tampar os buracos paralelos, que não é da rede, que é da rede, a prefeitura não pode tampar. Mas vamos tampar o paralelo, da lateral, que é aquele, por exemplo, de perto do doutor, aqui perto do Arimaté, do Moacir ali, tem muito... A rua da Palestina, igual eu falei, praticamente todos estão com problemas. Essa prefeitura vai tampar com recurso próprio. E vamos sentar e vamos fazer uma programação com o quê? Botar energia, botar as coisas que a prefeitura pode colocar. Mas eu não posso, voltando lá, eu não posso contratar uma banda nacional, porque tem gente que está me ouvindo e sabe muito bem, só está aguardando o prefeito contratar uma banda nacional para poder chegar e me denunciar no Ministério Público. Meu nome está lá no Correio de Tocantins. Como é que o prefeito bota uma banda nacional com um buraco desse tamanho no meio da rua que está criando mato? O promotor, ele não está interessado se esse buraco aqui não é culpa do prefeito, não. Ele não está sabendo o sistema de água, que é uma obra que nós estamos lutando desde 2017, quando eu entrei, sempre que eu venho na rádio, a se pegar lá atrás na rádio, sempre o Zernandes faz essa pergunta. Qual é as obras que você quer deixar um legado na Palestina? Sempre falei e repeti. 21 de abril e a água. Desde 2017. Tivemos empecilho, tivemos. Então, o problema é que eu podia estar culpando pessoas aqui. Mesma coisa que eu sei, porque o que o Detran faz na Palestina. Eu sei quem está fazendo Detran para a Palestina, mas tudo tem a hora certa de você falar. Exato. Tudo tem o momento certo. Tem gosto. Igual a senhora falou, mamãe. Às vezes a gente pega um tapa e fica calado. Igual a senhora colocou no pronunciamento de forma diferente, mas colocou que às vezes a pessoa te magoa, falam sem saber a verdade, mas você fica calado que tudo tem a hora de Deus. Tudo tem o momento de você responder. Tudo tem a hora, não é verdade? Mas tem pessoas que preferem empurrar a culpa para os outros. Mas nunca vi lá, cobrando do governador, para poder ajudar a tampar esse buraco aqui da Palestina. Não é verdade? Então, eu quero deixar isso para vocês muito claro. A pergunta foi muito bem válida. Quando eu voltar de Belém, então eu indo para Belém quarta-feira, eu vou ficar aqui segunda e terça, que tem o teste, e também não poderia deixar de convidar. Terça-feira, nós vamos fazer ali a... Vai ser na prefeitura, vai dar a entrega de licenciamento da mineradora intercontinental. Minério, isso está lá na Rio Mais, está falando. Mãe, a senhora não foi lá ainda, mas quando só tiver outra oportunidade, vou levar a senhora. Como aquele empreendimento vai transformar a Palestina? Lá tem mais de 20 tipos de minério. Lá tem um minério que ele vale, parece que 15 vezes mais do que o ouro. Então, tudo está indicando que realmente tem. Então, a prefeitura, junto com a empresa, conseguimos agora, terça-feira, já vai eu, os geradores, a comunidade da Rio Mato, todos estão convidados, para a gente, às 10 horas da manhã, dar a licença, para eles poderem começar a operacionar aqui dentro do município de Palestina do Pará. Então, eu imagino, o que é que a Palestina só conheceu o Canaã. Eu conheci o Canaã, andando com a senhora, o que era Canaã dos Carajás, e o que é Canaã dos Carajás hoje. O que era para o Pevas, e o que é para o Para o Pevas hoje. Então, Palestina, se der tudo certo, nós estamos aqui falando, Palestina aqui 10 anos, totalmente outra Palestina. Porque o minério, quando se acha ele, é uma explosão. Então, eu já peço, quem tem seus móveis, quem tem suas casas, seus terrenos, não vendo, porque está aí, que de repente dá certo, vamos torcer que dê certo. Não é verdade? Então, a gente não podia deixar de fazer esse convite, aí quarta-feira, na madrugada, eu estou indo para Belém, já a deputada Ana Cunha já vai estar me esperando para a gente poder ir lá na CEDOP para resolver definitivamente a questão se vai dar ou não vai dar para a gente fazer o Festival de Verão. Está bom, gente? Com a proporção que geralmente é feita, né? Com a proporção que é. Por quê? É igual eu falei no início da entrevista, não dá para comparar o Festival de Verão de 2017 com o que foi passado. Não é verdade, Zanato? Não dá para fazer o meio termo, uma mãe dizer, ah, vamos comparar. Não dá. Então, é o seguinte, se der para a gente fazer bombando, vamos fazer. Se não der, vamos botar energia, iluminação, para quem quiser fazer barraca particular, quem quiser ou fazer uma barraca de venda também, duas, três, quatro, quiser fazer uma sereste, fazer uma festa, pode fazer, mas a prefeitura não vai poder contratar as bandas, porque se eu contratar uma banda, acabei de falar. Eu lembro, só recapitulando, em 2018, aquele show do chão de avião, nós conseguimos a liberação dele às 20 horas da noite. Um juiz de Belém, por quê? Ministério Público, não era para ter o show, o Ministério Público mandou a decisão, não era para ter o show, o doutor Luciano aprovou o show, entendeu? E eu já louco para chamar o chão de avião naquele dia. 20 horas da noite, mas o Luciano aprovou o show, por quê? Porque a prefeitura é tudo sanada, tudo certinho, tudo em dia, aí o doutor, o promotor esqueci, não, doutor Gilberto, recorreu para Belém, né, para Belém, cancelaram o show, quando deu 20 horas da noite, até a doutora Mila, que foi advogada junto com o doutor Marconi, em Belém, que fez a defesa para nós, doutor, e o juiz, 20 horas da noite, autorizou o show. E ainda autorizou com a júri prudência, dizendo o seguinte, se está tudo em ordem, está tudo em dia, é bom para a economia do município, nem o juiz, nem o, até na época também foi adversário político, tem o poder de tomar decisão, quem tem o poder de tomar decisão é o povo, e o povo elegeu o prefeito exatamente para tomar a decisão, a mais acertada para o município. E hoje, tem gente que agora, que tem a cara de pau, de me criticar, se o festival de verão não tiver, que sempre lutou para não ter, mas vai ter, eu tenho fé em Deus que a gente vai fazer o festival de verão, melhor do que foi no passado, e se não der, ano que vem a gente faz, em 2020. Eu acredito. Eu acredito. Tá bom, Fernando? Obrigado pelo espaço aí. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sintonia, obrigado prefeito Cláudio da TT, obrigado TT, obrigado a equipe aqui dos nossos estúdios, e sempre os nossos microfones estarão à disposição, caso não queiram fazer algum esclarecimento, a gente aqui não defende bandeira, somos aqui uma equipe que vem sempre trabalhando com essa transparência, e a gente só tem a agradecer também mais uma vez, e desejar a nossa amiga TT Sampa, vai falar, vai falar. Rapidinho, só lembrando aqui, o espaço, o nosso amigo Josnei, tem um espaço muito bom aqui, aos sábados, até me convidou para a gente poder participar, em agosto, eu vou participar contigo, pode botar aí a primeira semana de agosto, para a gente participar, porque assim, os assuntos, estou todo mundo vendo a situação como é que está, sabe, ninguém está vivenciando isso mais do que eu, mais do que esses vereadores, do que o vice-prefeito, do que a comunidade, está vivenciando esses problemas, e a nossa luta constante de resolver esses problemas o mais rápido possível, você não sabe a aflição que a gente tem de querer resolver, mas é igual eu falei no início, é tudo na hora de Deus, Deus sabe o que está fazendo, só Deus sabe o caminho que está seguindo, às vezes o caminho é esse, a gente não percebe, que é o caminho que ele está preparando é esse, a gente quer de uma forma, mas ele quer de outra, mas é importante que no final, sempre a vontade de Deus, ela vença. Tudo bem então, e aqui como eu estava falando, parabenizar a TT Santos, pelo seu setenta, toda a equipe da Rádio Cidade, e todos que estão nesse momento ouvindo, desejar a você muitos anos de vida, muita saúde, que continua sendo essa pessoa maravilhosa, com a sua energia de jovem, já como você bem falou, que na sua reflexão, se sente ainda jovem, e tem muito pela frente ainda, TT que vem só somando, na vida de cada palestinense, na vida de cada paraense, muito obrigado mais uma vez, pela presença aqui no nosso estúdio, escolher essa casa da comunicação, para fazer esse registro tão importante, de setenta anos de TT Santos. E aqui, agradecer também pela equipe, ao prefeito também, pela explanação, da resposta do ouvinte, se não, sim, o festival de verão, nosso amigo Josinei, pela força também, pelo suporte que dá, dos nossos estúdios, podemos observar, que cara nova, que maravilha, rapaz, aqui os estúdios, aos poucos, a gente com a condição mesmo fraca, mas a gente vai com certeza, conseguindo chegar mais longe, né, e hoje podemos já falar, para todo mundo já está vendo a gente, a imagem maravilhosa, agradecer ao nosso amigo Carlos Horace, pelo espaço cedido aqui também, e a peça fundamental dessa ferramenta, desse valor de comunicação, são os nossos ouvintes que dão suporte, os nossos parceiros, os comerciantes, que sempre anunciam com a gente, e estamos firmes, estamos por aqui, assim que precisar, estamos prontos. E hoje vou estar lá no festejo, também fazendo um presente daquele, e virar uma fortuna muito grande, é bom? Forte abraço aos ouvintes, e a gente se vê, a gente se fala, que nasceu a 105,9 MHz. Vale isso, né?